Olá! Hoje eu estou um pouquinho contra-luz aqui, mas é por causa do cenário, né? Vou ficar aqui um pouquinho na sombra, um pouquinho contra-luz mesmo, tá? Vou ser mais um meu vulto, mas o importante é o conteúdo, gente. Ali atrás, ó, pedra da tartaruga, tá? A famosa pedra da tartaruga, que eu tanto falo para vocês aqui de Friburgo. Na verdade, é uma parede ali, são duas pedras por mato, que lembra uma tartaruga. Certo, gente? O vídeo de hoje, Sartre disse, o inferno são os outros. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Bom, vamos em frente? Vem comigo! Quando Sartre coloca que cada um escolhe o seu universo, como eu falei no vídeo anterior, tá? Isso seria uma continuação. No existencialismo de Sartre, ele diz que o homem é condenado a ser livre, né? E cada um escolhe o seu universo, cada um, a cada minuto, escolhe o minuto seguinte. Quando o homem escolhe, faz as suas escolhas, ele automaticamente, inconscientemente, escolhe o universo de todas as outras pessoas, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo rasteiro aqui e depois vou dar um exemplo mais sério. Por exemplo, se você gosta de manga, de comer a fruta manga, de chupar manga, você acha que todo mundo deveria gostar de manga. Isso é inconsciente, tá? Isso é normal do ser humano. Se uma pessoa não gostar de manga, você vai dizer, nossa, como assim você não gosta de manga? Eu, por exemplo, não gosto de frutos do mar, não gosto de comer camarão, tá? Se algum dia eu for almoçar na casa de alguém e o prato for camarão, eu vou comer. Mas se eu tiver uma outra opção, eu vou preferir a outra opção. Eu sou um dos únicos aqui que não gosta de frutos do mar. E não é que eu não goste, eu prefiro não comer frutos do mar. Muita gente vai dizer, nossa, como é que pode isso, coisa e tal, mas é a minha escolha. Assim como eu acho que todo mundo deveria escolher também, da mesma forma que eu. Mas o que o Sartre vai mais longe nisso aí? O Sartre coloca coisas que realmente seria quase que impossível a convivência, como, por exemplo, pena de morte, qual partido político, vários outros assuntos importantes, condição sexual, uma série de outros assuntos que são realmente muito polêmicos, muito controversos e que as pessoas escolhem uma posição, defendem aquela posição e automaticamente, inconscientemente, acham que todo mundo deveria ser da mesma opinião delas. Então o que acontece? Quando nós escolhemos o nosso universo, o nosso universo se choca com o universo dos outros. Daí Sartre dizer que o inferno são os outros. E como é que a gente resolve isso? Eu vou fazer referência a uma peça que eu assisti de Mauro Razi. E nessa peça era retratado o Jean Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, que eles tinham um casamento aberto, já que os dois não acreditavam na família, porque eles achavam que, tanto ele como ela, achavam que a família é uma coisa que nos é imposta e a família nós fazemos por nós. Inclusive, durante a peça, quando eu assisti lá no Rio de Janeiro, teve, quando a Simone de Beauvoir, no caso era a Natália Timber que fazia o papel dela, ela disse, falou sobre isso, alguém na plateia mandou assim, Sartre queria acabar com a família? Ela disse, é, sim. Mas o problema é, o que nós vamos colocar no lugar? Entende? Então, gente, é importante eu dizer que essa opinião não é minha, eu estou falando em Sartre e explicando para vocês só um complemento ao meu vídeo anterior, de que Sartre disse, o inferno são os outros. Por quê? Exatamente por causa disso, porque você tem a sua opinião e você acha que todo mundo deveria ter a mesma opinião com você. Então, como conviver? Agora vem a minha opinião pessoal, não é a opinião de Sartre. Para Sartre isso é impossível, não existe. Para mim é possível sim, basta ceder, basta baixar a bola, basta baixar o ego e aprender a ceder, aprender a compreender, utilizando uma coisa chamada empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, procurar ver as razões do outro ter aquele mundo, procurar ver se o outro ou a outra, quando eu falo outro, eu me refiro tanto a mulher como ao homem, tá? Ao ser humano em geral. Se aquela pessoa tem algum problema, vamos dizer assim, tem algum aspecto autista, ou seja, alguma pessoa que tenha problemas de depressão, então por que aquela pessoa está se comportando daquela forma? Por que aquela pessoa reage de algumas formas? Por que aquela pessoa não aceita colocações de alguma forma? tenta se colocar no lugar da outra pessoa e cede. Ao mesmo tempo, a outra pessoa deve ceder também. E vocês não vão invadir o espaço, vão se respeitar e não vão ficar se degladiando. Essa é a minha opinião. E quando eu falei também que eu discordava de Sartre, eu vou explicar por que eu discordo de Sartre, porque Sartre diz que a arte, principalmente a literatura, só faz sentido quando tem fundo ideológico, ou seja, garantir a liberdade do homem, que seria a sua essência em Sartre. Eu digo que não. Por Hegel, a arte é muito importante, a arte é fundamental. Camus também dizia isso. Sem a arte, a gente não sobreviveria. Desculpem, tá? Ficou difícil agora, né? A arte é como se fosse o pão, como se fosse a água, como se fosse a comida, a proteína, o carboidrato. Ela é muito importante porque ela é uma espécie de... uma espécie de calmante para nós, para enfrentarmos o absurdo da existência, como Camus chamava, e a náusea da existência, como Sartre chamava. Tanto que lá em La Nausee, a única coisa que acabava com a náusea dessa existência que nós temos era um blues, um determinado blues, que quando o personagem ouvia, cessava com a náusea. Certo? Então era esse o tema que eu queria trazer para vocês. Inscrevam-se aqui no canal, ajudem-me a manter os 4 mil views anuais. Eu espero ter complementado o assunto, que ficou faltando eu falar sobre isso no outro vídeo, né? Talvez não tenha ficado claro para algumas pessoas. Muito obrigado. Se inscrevam nos canais da Resistência Científica, porque são confiáveis. São todos eles defensores da ciência correta e todos nós combatemos a desinformação. Um abraço a todos e fui! E aí Amém.